FALTA POUCO 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 O juiz apita e então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. O juiz apita e então vamos ver quem toma a iniciativa. É, Vilani, aí não tem como não criticar o goleiro. Olha esse rebote que ele deu. Ele deve estar até agora se desculpando com os companheiros. Errou feio nesse lance. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. E o Hansson. Tira do jeito que dá. Que bola enfiada. Vamos ver. Perdeu. Era a chance de ampliar, Caio. Oportunidade clara de gol, Vilani. A vitória é magra. Pode fazer falta depois. Vai em direção ao gol. Ela sai pela linha de fundo sem muito perigo. Perdeu. Saída de bola errada. Olha o que faz o meu goleiro. Deu de graça. Faltou um pouquinho. Lateral. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Vem descendo para o ataque. Pode levar perigo. Terço final. Pega o goleiro. Está viva. Morre a jogada. Não souberam aproveitar. trinta e cinco. Segundo tempo. Dez minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Minutos finais de jogo. À frente no placar para a alegria da galera. A vantagem, no entanto, é apertada. Tem jogo, Caio. Tem de saber jogar nesse finalzinho, Vilani. O placar de um a zero não é confortável. O ideal é tentar manter a bola no campo ofensivo. Para não correr riscos lá atrás nesse final de partida. Bateu o escanteio. Afasta, tira dali. Klaus. Rouba limpo, sem pênalti na área de defesa. Termina o jogo. Para confirmar a vitória em casa, eles passam o trator. Vilani, foi um jogo equilibrado. O que valeu mais foi a eficiência. Isso fez toda a diferença nessa vitória por um gol. Tchau. Obrigado.